Olá, voltamos. Então, gente, voltamos para vir aqui para falar para vocês que a gente está voltando para o Brasil. Provavelmente, quando vocês verem esse vídeo, nem sei quando eu vou postar esse vídeo, mas acho que a gente vai estar voando. Enquanto vocês assistem esse vídeo, a gente vai estar voando. Eu vou deixar ele programado para o YouTube liberar. E, assim, a gente quer falar que a gente sabe que a gente teve vários pedidos de vídeos, mas a gente gravou o que deu. Infelizmente, nem tudo deu para ser gravado, porque o cunhadinho prometeu fazer alguns vídeos e acabou que não cumpriu. Tá, gente? Não posso fazer nada. As pessoas são tímidas. Nunca achei que fosse tão difícil as pessoas fossem tão relutantes a aparecer. Porque quando eu não fazia vídeo para o YouTube e eu vinha aqui gravar, as pessoas apareciam no vídeo tranquilamente. É, na maior normalidade. É, só que quando as pessoas sabiam que eu iria colocar o vídeo no YouTube, já não queriam aparecer. A cunhada do Anthony também, fresquinha, gente, falou que se eu quisesse gravar a vídeo, eu tinha que avisar antes para ela ir no cabeleleira, fazer cabelo, não sei o que. Eu falei, gente, não gosto de frescura, então não vou fazer vídeo. Eu não sabe, acho que as coisas têm que ser naturais. Mas, pessoal, é legal. O problema é que as pessoas não têm também a obrigação de querer aparecer em vídeos, até porque quem faz vídeo aqui só sou eu e maridinho. Mas, enfim, gente, o que não deu para cumprir, a gente cumpre o ano que vem, tá bom? O ano que vem a gente mostra os pontos turísticos que a gente ficou devendo para vocês. E é isso. Agora eu quero dizer, peraí que o maridinho também vai falar, mas calma, deixa eu já dar o recado para vocês. Quero dizer que, chegando em casa, eu ainda vou continuar um pouco sumida, porque pode ter certeza que a casa ficou lá fechada esses quatro meses. Então, tá uma sujeira, óbvio, como todas as vezes que a gente chega. E quem limpa sou eu, quem coloca em ordem sou eu. Poderia pagar para alguém fazer isso, mas eu não gosto das minhas coisas, eu gosto de eu mesma fazer. Então, gente, vou estar ocupada, limpando a casa, organizando, arrumando as coisas, tem que desfazer as malas. E visitar a minha família. Enfim, gente, né? Rever os amigos, enfim. Então, vou estar um pouco ausente, né? Mais ausente do que eu já estava. Mas assim que eu colocar tudo em ordem, vamos fazer o hangout que eu prometi. E promessa é dívida. E eu vou ver se eu fico mais presente nos comentários, respondendo os comentários de vocês, ok? Então, essa era a satisfação que eu gostaria de dar para vocês. Ao longo desses dias eu vou estar ausente, mas vídeo eu vou continuar postando, porque eu já fiz alguns vídeos aqui. Já tem alguns vídeos gravados aqui e eu vou colocando ao longo dos dias aí, das semanas. Mas, enfim, estou ocupada, gente. É isso. Vocês entendem, né? Então, o vídeo foi isso. É isso, gente. Estamos aí voltando para o Brasil, voltando para a nossa rotina. Estou muito feliz de voltar para o Brasil. Saudades. Então, a pessoa que eu mais estou sentindo saudade é da minha sobrinha linda, de Sareta. Não vejo a hora de voltar e abraçar a Sareta. Ignorem o barulho de fundo, porque a ambulância está passando. Enfim, gente, não engordei. Não emagreci, mas também não engordei. Apesar de ter comido tanta besteira. Talvez devo ter ganhado uns dois quilos, mas aí já recuperei logo. E, enfim, então estou voltando para o Brasil com a mesma calça jeans que eu vi. Eu estou indo. E a calça teta é até mais larguinha, hein? Então, ó, dieta. Não fiz dieta, mas, enfim, foi tudo... Não engordei. E aí, depois a gente fala sobre dieta. Quero fazer uma dieta de desintoxicação. Mas aí, vamos ver. Eu vou gravar tudo direitinho para vocês. Agora, deixa a Maridinha falar. Então, eu também, nesse perigo, eu me intoxiquei muito com a alimentação. Comi muita besteira aqui. Mas eu sou guloso também. Intoxicou. Deixa eu corrigir, gente. Deixa, desculpa. Porque se eu não corrijo, depois o pessoal aqui embaixo vem e corrige. Então, é melhor eu corrigir do que deixar, entendeu? Então, é... Intoxicou. Bravo. Intoxiquei com muita besteira, gente. Comi muita besteira mesmo. E quando eu chego aqui na Itália, em Roma, gosto de comer muito... Os dois. Muito doces. Então, eu exagerei mesmo. Eu também acho que não engordei, mas, enfim, foi um período muito bom que eu passei aqui. A Lu também. E, assim, também sou muito contente, olha, muito contente de voltar para o Brasil. E, assim, espero que a viagem de volta seja como a ida, super tranquila, na boa. E agradeço sempre vocês que nos seguem, que nos assistem, pelo carinho que vocês mantiveram. Até aumentou esse carinho. É, a gente chegou aqui que eu estava com... O canal tinha 77 mil inscritos e estamos indo embora com mais de 150 mil inscritos. É... Então, obrigado. Obrigada, gente, pelo carinho. Obrigado. Enfim, já pelos nossos cálculos, quando a gente fizer dois anos de canal, estaremos com 200 mil inscritos. Olha aí. Então, vamos ver. Vamos lá. Vamos que vamos, gente. Então, gente, fico contente que vocês aumentaram, aumentou a nossa escolta, a nossa visão. Eu agradeço muito vocês, tá? E a gente se vê no Brasil. Tá. Ainda tem alguns vídeos que eu gravei aqui na Itália, vou estar postando aí ao longo dos dias, até porque acho que vai ser um pouco difícil de ter um tempinho pra postar vídeo agora. Mas, pra postar não, pra fazer vídeos, né? Então, porque a gente ainda chega um pouco cansada da viagem, tem o fuso horário. Então, assim, é, né? Tem a bagunça lá pra arrumar, tem amigos pra visitar, tem, né, tem que ir ao banco. Enfim, gente, tem várias coisas pra serem resolvidas, né, coisas burocráticas pra serem resolvidas. Então, enfim, esses dias, esses primeiros dias que a gente chega no Brasil vai ser uma correria. Então, né, tempo não vai ter. Então, já deixei alguns vídeos aqui gravados, é o que a gente vai estar soltando ao longo dos dias. Vamos fazer o vlog, o nosso retorno, o vlog no avião. Enfim, e aí vocês vão, né, são vídeos... Nós acompanharam. É, são vídeos interessantes. Vai dar pra... não vou deixar vocês sem vídeos. Então, é isso, gente. Gente, obrigada mais uma vez pelo carinho. Prometemos hangouts pra vocês. Você vai participar dos hangouts? Sim, vou participar, sim. A gente... eu pretendo fazer, sei lá, dois hangouts por mês. Um com a presença de maridinho, um eu sozinha. Mas vamos aí organizar, né? E é isso, gente. Eu, sei lá, não sei o que eu digo, mas eu vim aqui pra dar satisfações pra vocês. Agradecer realmente pelo carinho. E... era isso. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!